Sereia Sereia Leva esta carta para a cidade de praia Sereia Oh sereia Se é doceano Vai para o Atlântico Sereia Areia Leva meu coração Para o ar Sereia 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 Teu corpo serpenteia minha Sereia Sereia Sereiazinha Leva esta carta para a cidade de praia Sereia Oh sereia Se é doceano Vai para o Atlântico Sereia Areia Leva meu coração Para a lua Sereia Lembra Que muitos são como eu Oh sereia Queremos deixar mensagem na areia Tudo que a gente vive na terra Oh sereia Leva Todo este sentimento Oh sereia Pra mim a gente se está lá na terra Porque já fico saudades de ti Oh não Sereia Sereia Na 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 Sereia 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 Obrigado.